Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde, que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A isso o livro de hoje é Oséias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, na página 776 na Bíblia. A longa-animidade de Deus. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, e audutera como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei, pois, para mim, por quinze peças de prata e um homem, e meio de cevada. E lhe disse, Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola, sacerdotal, o ídolo do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradecer, primeiramente, Deus, por tudo e segundo todos vocês, que tem nos ajudado a assistir o nosso trabalho. Deixar um like, comentar, nos ver. Muito obrigado, você que está aqui no nosso trabalho. Muito obrigado, você que é inscrito no canal, como não é inscrito. Obrigado a você que chegou aqui no nosso trabalho. Se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, familiares e amigos. Vamos na fé que será no Senhor, não desiste do seu trabalho. Beleza, pessoal? Quero agradecer a todos vocês, que tem nos ajudado e assistindo o nosso trabalho no canal. Tem para Deus, sem pular os anúncios. Tem as nossas lives também. Tem que compartilhar, familiares e amigos. Muito obrigado. Deus abençoa a todos. Deus abençoa não só os nossos inscritos, abençoa os nossos inscritos, os nossos não inscritos. Abençoa as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo, as pessoas que estão compartilhando. Abençoa os familiares e amigos, cada um que está assistindo o nosso vídeo. Abençoa os nossos familiares, amigos e inimigos de perto. Abençoa o mundo inteiro, beleza, pessoal? Quando for a hora, ore pelo mundo inteiro. Se presta a vida de oração, deixe a vida de oração aqui no nosso canal. Quando é no canal Tem para Deus, quando é no canal do Pedro de Jesus e o Livro da Vida, quando é no canal das vitórias. E lembrando também, pessoal, que nós mudamos os dias de visitas. Vocês podem ver que a gente está visitando durante a semana. Mas no domingo, nós temos bastante live de pessoal para ir. Então, nós estamos sempre avisando o trabalho de vocês. Agradeço a espera de vocês que estarem se inscrevendo no nosso canal. Agradeço a gente até com mais de 24 horas. Mas nós sempre retornamos à inscrição, beleza? Porque nós estamos aqui para crescer junto, para fazer amizade e para estar somando junto, beleza? Nós chegamos aí a 2K, já graças a gente, eu tenho 2 mil inscritos. Graças a Deus, segundo todos vocês. Chegamos aí já a ter live de mil visualizações. Graças a Deus, segundo todos vocês. Quero convidar a todos vocês que não participaram das like no canal do Travão Tempo para Deus. Vim participar na segunda-feira às 20 horas, no sábado às 20 horas, beleza, pessoal? Deus abençoe a todos. E eu quero convidar a todos vocês, pessoal, para o sorteio do canal Travão Tempo para Deus. O segundo sorteio do ano 2023, sendo o sétimo sorteio. O prêmio é R$150,00. É grávido se você se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Agradeço a participação de todos vocês, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Deixe o like, comentário. Deixe a visitação se precisar. Ore pelo mundo inteiro. E para participar desse sorteio, pessoal, não precisa se inscrever no canal nem nada, tá, pessoal? É sorteio grátis mesmo. É só mandar os três primeiros no CPF, no WhatsApp, DDD3499171116. DDD3499171116. Muito obrigado a todos por participar. Boa sorte a todos. Sorteio grátis, tá, pessoal? Vai ser dia 30 de dezembro. Lembrando que a urna fecha dia 29, tá, pessoal? Fecha dia 29 de dezembro, para que nós possamos colocar todos os números, beleza? E aí o número seu vai ser o seu próximo sorteio, porque senão não muda. Muda das lives. Mas o sorteio não muda, beleza? Pessoal, a gente fala o número, olha lá no caderno o número que saiu, o nome da pessoa e será o ganhador, beleza? 350 reais aí não é para comprar ninguém. Graças a Deus, desde quando eu criei o canal, que eu fiz isso aí, e graças a Deus tem tido a resposta de Deus, sabe? Deus tem me abençoado, me ajudado. Igualmente faz quando eu faço todo tipo de ajuda para o pessoal das lives, mas Deus tem me abençoado e me ajudado, beleza? Muito obrigado a todos por essa participação. Já tem, eu não sei quantas pessoas que estão participando aí no caderno, mas tem mais de 40 pessoas participando. E a gente convida você a participar também desse sorteio grátis, beleza, pessoal? Então é uma ajuda que eu faço aí para as pessoas. Sempre eu falo, não tenho condições financeiras, assim, de dizer, ah, o cara é rico. Graças a Deus, eu sou rico de saúde, rico de trabalho, rico de coragem. Então nós somos ricos demais da conta. Então se a gente puder ajudar, mas está ajudando aí, beleza? Vamos na fé que você é anunciado. Obrigado pelo like, pelo comentário. Deus abençoe cada um. Então eu repito, pessoal, o sorteio do canal Tronto Tempo, hoje é o sétimo sorteio, graças a Deus, segundo todos vocês que nos apoiaram. E nós estamos aqui para buscar uma forma de ajudar vocês. O segundo sorteio do ano 2023 vai ser feito dia 30 de dezembro, tá, pessoal? Às 17h. A urna fecha. No canal Tronto Tempo, a urna fecha dia 29, às 20h, para que não a gente feche a urna, para colocar todos os números lá dentro da urna, beleza, pessoal? E a gente pede a colaboração de todos vocês, de todos os boas sonhos, a gente vai participar, não tem problema. Ah, eu vou participar, mas não vou me inscrever no canal. Não tem problema, tá, pessoal? Isso aqui é uma ajuda. Não é para comprar ninguém. Se fosse para comprar, as pessoas falaram assim, tem que se inscrever no canal. Não tem que se inscrever no canal, pessoal, é grátis, beleza? Mas mande os três primeiros CPF que existam, por quê? Se não existir, não tem como você retirar o prêmio, beleza? Então a gente vai confirmar quando você ganhar, se você entrar em conta, vai confirmar, ô, qual que é os três primeiros CPFs? Senão a gente não tem como tirar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Vai ter um vídeo informando aí como vai funcionar o sorteio. Vocês olhem os vídeos aí ou procuram o sorteio já teve e não sei como é que funciona, beleza? Deus abençoe a todos. Vamos na fé, senhora, nocianda e que todos sejam abençoados pelo Senhor Jesus e que a paz seja na sua casa, na minha casa e na casa de todos os nossos familiares e amigos. Que Deus possa trazer aqui por muito, muito tempo, beleza, pessoal? Obrigado por tudo e vamos na fé, senhora, nocianda e até a próxima. E tudo bem, se Deus quiser.